Atenção senhoras e senhores! E aí minha gente, tudo certo com vocês? Como vocês já viram na descrição do vídeo, esse é um vídeo de react, porque somos muito chiques. As 7 coisas que fizeram a noite de terror 2019 ser um espetáculo. Vamos começar pela primeira coisa que deixa você impactado assim que você entra no parque, que é todo o cenário, toda a cenografia, gente. Eu achei fantástico. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, não sabia onde eu queria tirar foto e me jogava na parede. E Daniel tirou a foto minha e foi babado, estava tudo muito lindo. Se tem uma coisa que eu gosto também é fotografia e a cenografia. Quando a gente chegou lá e viu tudo maravilhoso, a gente já pensa logo foto, Instagram, story, a gente já pensa tudo nisso. Então o Mirabilândia fez o cenário maravilhoso pensando nisso, nas fotos, nos closes. E a gente viu aquela cartola de fora e foi... E aquela cartola foi maravilhosa, tudo aquilo é maravilhoso. Todo ano eu nunca consigo entrar dentro daquele núcleo, porque eu fico doido assim, procurando monstro para tirar foto. Eu acabo não entrando naquelas filas. E aí a cenografia para mim é nota... Dez. Dez. A cenografia foi maravilhosa. E inclusive tem uma polêmica rolando aí. Depois a gente pode fazer um vídeo falando dessa polêmica. Que algumas pessoas comentaram... Algumas não. Uma pessoa comentou lá falando que achou horrível. Coitada da pessoa. Vamos assistir um pedacinho da abertura e aí depois a gente comenta. E é nessa hora que começa o show. E minha gente, olha isso. É super produção. Parece aqueles musicais da Broadway que você vai assistir, sabe? É maravilhoso, meu Deus. Muita luz, muita gente dançando. As coreografias estavam muito boas. E gente, né? Muita gente no palco. Isso faz toda a diferença. Penso numa coisa que eu gosto. Essas luzes rodando para um lado e para o outro. Esse papel picado prata. É esse mexido de um lado para o outro. É muita coisa ao mesmo tempo. Eu acho que isso faz a gente ficar assim, ó. E é isso mesmo. É essa sensação que a gente gosta. Olha o momento da mágica. Isso daí eu gostei. Bem escola de samba. Sonho é saber como é que isso funciona. Porque eu queria um desse para a minha vida. Minha gente, o que é a chegada do It nesse espetáculo? Pelo amor de Deus, flutuando. E eu não estava atenta nisso. Eu estava olhando para o outro lado na hora. E de repente eu vi umas perninhas balançando. Quando eu olho para cima. Meu Deus do céu. Foi incrível. Foi muito mara. Uma pausa para esse ator que eu considero o melhor ator da Hora do Terror 2019. Eu achei interessante porque a gente já tinha gravado um vídeo lá no Mirabilândia. E ele tinha participado como um personagem. E assim, era bem aguadinho, né? Bichinho, fala isso não. Não, deixa eu dizer. Não era que ele era aguadinho, não. O personagem dele era um personagem caladinho. Não tinha relevância. Não tinha, não é que ele não tinha uma relevância. Mas não era o personagem principal. E ele era bem assim, caladinho. É porque eu não conheci muito o trabalho. Eu vi só aquele momento mesmo lá. E ele apareceu lá. E quando eu descobri que ele era um palhaço It. Aí eu fiz assim. Meu querido, deram a oportunidade desse menino mostrar o quanto ele é ator. Foi bom. Foi perfeito. Ó, ele consegue transmitir o brilho através dos olhos. Esse personagem caiu como uma luva para ele. Ele tinha o brilho através dos olhos. Eu até falei no vídeo, olha só o olho mais brilhante dessa hora do terror. Foi bem legal. Confere um pedaço. Sima. Então o vlog da gente aqui no Mirabilândia vai sair amanhã. Não sei. Isso aí, parabéns. Palmas. Foi para você essas palmas. Sim, todas para mim. Vocês são meu maior espetáculo. A minha atração principal. Melhor ator, parabéns. Minha gente, como eu sou. Sabe aquele famoso vilão que é sedutor? Ele era um encanto, mas não deixando a parte do medo de lado. Porque ele era tão, 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 mas tão fofo que você suspeitava que tinha algo ali pronto para atacar. A quebra da quarta parede. Vê só. O que seria a quarta parede do espetáculo? O espetáculo, ele é passado dentro de um palco. Que tem a primeira parede que é o de fundo, a segunda do lado, a terceira do outro. E a quarta parede seria aonde tem o público. Fechado lá. Então, essa apresentação comum nos teatros, os atores não vivem saindo do palco. Não vivem entrando nada no palco. Então, tudo acontece lá. Então, o que eu achei fantástico na Hora do Terror 2019, é essa quebra da quarta parede. Onde é puxado uma pessoa de dentro da plateia para cima do palco. Claro que isso deve ser ensaiado, né? Óbvio que foi ensaiado, porque a menina, ela arrasou. Tinham várias acrobacias com ela. O povo jogava para cima, jogava para o lado, jogava para o outro. Eu queria ser aquela menina no momento do caso, mas não fui escolhida, né? Mas foi perfeito. Então, mesmo que ela seja escolhida ou não, quem está ali na plateia na Hora, não sabe levar aquele susto. Tipo, eita, levaram a menina. Cuidado que a gente vai ser levado também. Isso causa aquele frisson. E eu achei essa cena perfeita. Para mim, a entrada do It e a entrada do Carverna do Dragão fizeram toda a diferença no espetáculo, porque foram duas coisas muito pontuais. E a entrada do Carverna do Dragão foi muito engraçada, porque um dia antes a gente estava falando sobre eles, o quanto eles eram maravilhosos, o quanto a gente gostaria de um filme sobre. E, mano, quando a gente viu eles entrando no palco, no carrinho da montanha-russa, minha gente... E detalhe, acho que eles estavam mortos, né? Todo mundo sanguentado, ferido, assim. Foi muito top. Eu li um comentário e colocaram lá no vídeo aqui do canal do Big Space e colocaram embaixo assim, não entendi Caverna do Dragão, não tem nada a ver com circo. Mas aí a gente passa o quê? A pensar. Tem uma das cenas do espetáculo que fala assim, o inferno está vazio e todos os monstros estão ali no palco. Então, se a teoria de que é Caverna do Dragão, todo mundo morreu de fato dentro da montanha-russa, e foram para o inferno, tudo bem. Então, eles chegaram ali, naquele lugar onde todos os medos e todas as coisas ruins estavam acontecendo. E eu achei a sacada perfeita. Foi maravilhoso. Aplausos para a Hora do Terror do Mirabilândia. E Cléo Henry, que é a produtora. Olha aqui embaixo o perfil dela e o perfil da CH Produções, que é a produtora que faz essa parte artística dentro do Mirabilândia. Toda a história, desde o começo, girou em torno do circo, literalmente. Então, quando começa o espetáculo, você de cara entende que é um espetáculo que ainda está para estrear, que vai acontecer e que eles estão nos preparativos. O que eu entendi da história... E eu achei pertinente, eu achei muito interessante, muito importante o enredo, porque é o seguinte, o It, ele traz todos os medos e ele traz todas aquelas maldades ali para o palco. E a parte da Caverna do Dragão eu achei interessante, porque quem não tem medo de morrer na montanha-russa? Eu só vou uma vez, porque se eu sair viva da primeira, eu não arrisco a segunda. Então, eu achei a ideia fantástica. O medo de você morrer na montanha-russa, você trazer Caverna do Dragão, eles lá mortos na montanha-russa, eu achei perfeito, porque o enredo envolve o palhaço, o parque de diversões, tudo que são coisas boas e, de repente, tudo é ruim. Então, o público fica naquele frisson ali, tipo, ai meu Deus. E é uma oportunidade do público viver a morte, estar dentro de lugares que seriam perigosos e, ao mesmo tempo, ser lúdico. Então, o enredo traz isso, envolve você numa história. Isso tudo é divertido, né? Então, o enredo, ó, top. E é claro que não poderia faltar as interações do público para com os personagens. Gente, vocês sabem que a hora que os monstros descem para o parque é uma das horas mais esperadas, assim. Quem já foi em qualquer hora do terror do Mirabilândia sabe que o público aguarda ansioso por esse momento, começa a correria, a gritaria. E é maravilhoso. Eu, particularmente, sempre me escondo em algum lugar porque eu não gosto de correr, eu sempre caio, mas é maravilhoso. Eu achei os personagens muito bons, muito convencentes, todo mundo muito bem fantasiado, com maquiagens impecáveis e o Mirabilândia sempre arrasa, né? Deixa o like aqui no vídeo, antes de tudo. E, claro, se inscreve no canal e coloca o comentário aqui o que vocês acharam, o que vocês acham que a gente deve fazer no próximo vídeo. Por aí. E, aproveitando o incêndio, é claro que eu vou fazer o meu merchan. Vocês estão vendo o meu cabelo maravilhoso aqui. Sigam lá o meu canal do YouTube, que é Lidiane Bergman e o meu Instagram também. Com licença, Daniel, esse é o meu momento. Arroba Lidiane Bergman. Estou sempre postando fotos muito bonitinhas e conteúdos muito interessantes. Segue lá. Segue. Você não segue ainda? Não acredito. Começa a seguir. E é isso aí. O nosso reagindo. Foi um reagindo light, um reagindo um pouco, assim, pouco, né? Não, não foi não. Foi muito. É isso aí. Então, minha gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei fazer esse react, porque a gente viveu esse momento lá pessoalmente. E, assim, reagir com vocês aqui é mara. Deixa os comentários aqui o que vocês acharam. Se você foi, não esquece de deixar o gostei. E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo.